Muito bem gente, embora esteja de noite, mas eu estou aqui na MG050 em Vianópolis, no sentido Betim, no sentido inverso tem ela aí completinha no nosso canal e até Joatuba, é só você pesquisar e também vai aparecer como sugestão aí no vídeo. Embora esteja à noite, eu quero filmar esse pedaço aqui até chegar em Betim e como sair de volta na 381. Eu acabei de passar ali a entrada para Esmeraldas, então quem vai para Esmeraldas, pegou a 050 direto, entra naquela última entrada ali, marquei aí o vídeo para você. Quem vai para Belo Horizonte, quer voltar para 381 ou chegar na Via Expressa e teve que qualquer motivo, como hoje por exemplo, a 262 está fechada devido acidente, lá na Curva das Galinhas, eu vou explicar como é que sai aqui por dentro da 050, sai de volta na BR381, porque essa aqui você vai sair exatamente no centro de Betim. Então vamos lá, acelerando o vídeo. Assim que sair da 262 ou vindo pela 050, sair ali da cidade de Joatuba, ela fica bem estreita, vai passar a entrada do Serra Azul, vai ter um decrive, tem uma curva muito fechada lá embaixo, bem antes da ponte. Estão veículos grandes aí, muito cuidado, porque em dias de tráfego intenso como hoje, naquela ponte, aquela ponte aí, aquele ponto lá, se torna muito perigoso. Mal, mal passa dois caminhões ali. E a 050 não tem acostamento nesse trecho aqui, mas é um pedacinho curto, então não arrisque, siga a fila. Antes de entrar em Betim aqui, vai ter pista dupla e vai ter chance de ultrapassagem com tranquilidade. Existem basicamente duas formas de se voltar a BR381 aqui em Betim. uma delas é seguir em frente e passar pelo meio da cidade. Me fechou sendo que ele podia passar pelo canto, né? Então, tomando cuidado com esse ponto estreito aí. Agora deu outra passagem, mas acho que de pirraça ele não quer mais me deixar passar. Bom, como eu ia dizendo então, nós temos duas formas aí de passar por Betim e voltar a BR381. A primeira é cortar o centro e a segunda é seguir a margem do Riacho das Areias. Olha, então aqui ó, chegou nessa última rotatória que você vai passar por cima do rio. Atenção, aqui é o ponto de decisão. Assim que você passar por cima do rio aqui ó, em Betim, tem a plaquinha centro e tem a plaquinha shopping. pega o lado do shopping, faz o retorno, se você seguir reto ali ó, vai para o centro. Faz o retorno aqui e pega para o lado do shopping, do hospital. E agora aqui ó, é só seguir em frente, vai reto. Você vai passar do lado centro, só seguir a margem do Riacho. Eu vou acelerar o vídeo aqui para chegar no ponto de saída. Você vai passar vários semáforos, radar, tem vários. Coloca o 60 e vai tranquilo. Agora à noite ó, semáforo inteligente, tudo aberto. Ao lado aqui é o centro da cidade de Betim. Lado direito aí. Muito bem, nós estamos chegando aqui então ao ponto decisivo. E é fácil reconhecer porque a pista vai ficar mais larga, arborizada no meio. Parece que nós deixamos o córrego, né? Mas na verdade não, ele está coberto aqui. Tem radar. Para lembrar que tem radar. Tem parte que ele está debaixo da pista, então olha, ele está do outro lado agora. Aqui ó, você vai passar debaixo desse viaduto enorme. Esse viaduto é o viaduto da via expressa. Se você quiser ir para a contagem ou voltar a 381, em ambos os casos, você vai passar debaixo desse viaduto. Ele é enorme, olha a altitude dele. Muito alto. Então você marca isso. Passou o viaduto, você vai pegar a esquerda. Tem uma placa ali hoje. Esquerda. Vai fazer o retorno. E agora aqui você vai ter duas opções. Se você quiser voltar para a BR 381, você passa debaixo de volta no viaduto e pega ele e passa por cima dele e para o outro lado. Você vai sair na 381 próximo ao shopping. Ele mudou de nome, eu esqueci. Então passa direto lá, faz o retorno e sobe. Se você quiser ir para a contagem, entra aqui ó, antes do viaduto. Para quem quer voltar a 381 lá, o que que vai acontecer? Você vai sair na 381 indo para São Paulo. Então, no shopping, exatamente no shopping lá, você faz o retorno e pega de volta para BH. Ok? Você vai sair na 381 no sentido Betim. Você vai estar voltando para a cidade Betim. Aí você faz o retorno e pega sentido BH. Para quem quer ir para a contagem, para o anel rodoviário, para o centro de Belo Horizonte, pode fazer essa rota que eu fiz. Porque aqui nós saímos agora na via expressa, sentido Belo Horizonte. Então, quem quer ir para a 040, ser asa, anel rodoviário, já está aqui na via expressa. Muito mais fácil. Só cuidado com essa entrada aqui. Porque ela não tem ponto de aceleração, você cai direto na pista. E aí estamos via expressa, sentido Belo Horizonte. Quem vai para o anel rodoviário, para não se embolar lá na frente em contagem, preste atenção. Você vai seguir a via expressa até você ver um túnel. Quando você ver um túnel, você passa dentro dele. A via expressa vai dividir em duas. Se não me engano, tem uma placa lá, CEASA 040. Você pega sentido CEASA 040. E aí, no próximo viaduto, você entra antes dele, à direita. Você vai estar na 040 e já vai sair no anel rodoviário. Quem vai a Belo Horizonte, é só seguir em frente. Não sai mais da via expressa para nada. É isso aí, gente. Fica essa dica aí. Espero ajudar o pessoal em trânsito e em dificuldades aí com a 262. Valeu! Tchau! Tchau!